Olá pessoal, no tutorial de hoje eu vou trazer aqui um pequeno experimento para demonstrar a vocês como utilizar a inteligência artificial para a gente interagir aqui com o Blender 3D. Para que vocês possam utilizar esse tipo de recurso, vocês vão entrar na internet e pesquisar o chat GPT-open-eye. É aqui que nós vamos usar os recursos. Então a gente seleciona, é necessário que vocês tenham uma conta de preferência do Google, pode ser um Gmail, e aqui vocês podem fazer a assinatura gratuita junto ao site. Cá em cima vocês vão ver que vai aparecer o GPT-3.5 e o GPT-4 bloqueado. Nós vamos usar esse aqui que está liberado, tá certo? O que a gente precisa fazer? Por exemplo, eu quero criar um objeto esférico dentro do Blender. Então a gente vem aqui na opção de mensagens e pode fazer a seguinte pergunta. Como criar um objeto esférico no Blender 3D. Tem que botar Blender 3D porque se vocês botarem somente Blender, o site vai confundir como se fosse um liquidificador. Então a gente clica na setinha e rapidamente ele vai nos dar aqui uma forma de a gente criar a esfera de modo bem prático. Lá junto ao Blender 3D, caso você ainda não tenha uma experiência com Blender. Vocês vão ver aqui, abre o Blender Certifique-se de estar no layout ou em outra Workspace que você prefira. Então aqui no menu superior na janela 3D, em Add ou então com Shift-A, a gente vai selecionar Mesh o objeto UVSphere. O que ele está dizendo é isso. Se a gente chegar aqui, selecionar Add, Mesh ou então com o cursor Shift-A, Mesh, a gente pode selecionar o objeto. Nesse exemplo eu quero selecionar UVSphere. Repare que vai aparecer um objeto esférico aqui na área principal. Continuando a ler as orientações, agora você criou uma esfera básica. No entanto, você pode ajustar as propriedades da esfera com tamanho e detalhes. No painel do Add e UVSphere, que pode ser acessado na barra de ferramentas à esquerda, a gente pode vir aqui nessa opção, que é esse painel que está aqui. A gente pode aumentar o raio, diminuir conforme a explicação lá no tutorial. Então, é uma forma de descrever o meio de uso pesquisado lá junto ao site GPT. Então, eu vou só excluir a esfera. E por enquanto eu vou apagar esse modelo que eu fiz aqui, para não atrapalhar. Vamos partir para outra opção, o que eu acho uma opção bem prática e bem fácil. Então, voltando ao site do GPT, eu vou fazer algo mais interessante aqui. Eu quero que ele crie para mim um objeto esférico na condição de um script. Na linguagem Python, que é a linguagem do qual o programa Blender 3D foi produzido. Então, eu coloco aqui, como criar uma esfera no Blender 3D a partir de um script na linguagem Python. P-Y-T-O-N. E quando eu clicar aqui, vocês vão ver que ele gera para mim um código, para poder fazer aqui o uso do script junto ao Blender e produzir para mim o objeto esférico. Repare que vai aparecer um símbolo de uma pasta dizendo copy code. Então, eu copio esse código encostando o dedinho aqui, clicando com o botão esquerdo do mouse. Esse código é copiado. Eu volto lá no Blender 3D. E aqui no Blender 3D, o que eu vou fazer é entrar no modo script. Vocês vão ver que existe uma workspace aqui específica da linguagem. Com aquele script copiado para a área de transferência, eu vou clicar aqui em Newer e ele vai abrir uma área para eu poder criar o script que eu desejo. Vai aparecer a linha 1 aqui em vermelho, com o cursor também no traço vermelho. Como eu copiei aquele código, e vou usar o PESH. Está aqui o código que foi criado lá no chat GPT. Como é que eu executo? Eu queria que vocês olhassem aqui para essa área, está certo? Se eu clicar aqui no Player, está aqui o nosso objeto esférico criado com aquele código que foi gerado lá pelo script do chat GPT. Então, a partir da inteligência artificial, eu obtive o script e consegui criar o objeto esférico aqui na área do Blender. Eu vou apagar esse script que eu tinha feito anteriormente e agora eu volto lá no site GPT e aqui eu vou pesquisar o seguinte. Como criar uma esfera com 4 cubos ao lado no Blender 3D com a linguagem Python. Então, mudei aqui a minha pergunta junto ao site GPT. Vou dar um Player e vamos aguardar. E ele vai trazer o código para fazer o que nós pretendemos. Pronto, aqui ele vai fazer as explicações. Está aqui o código de acordo com o que eu pedi. E aqui o que eu vou fazer é copiar o código. Volto no Blender 3D e vou selecionar New. Aqui ele vai apresentar a primeira linha. Vou usar o botão direito, CTRL V ou então uso o PESH. Ele vai colar aquele código aqui. Como eu já tenho uma esfera que foi produzida, eu vou apagar essa esfera usando a tecla X. E vamos usar esse código. Para os códigos serem executados, eu venho aqui no Player. E agora vocês vão ter aquele código de acordo com o que eu pesquisei lá no site GPT. De modo bem prático. E assim a gente consegue interagir com o programa. Então, essa é uma das formas, pessoal. É bom que vocês vão testando outros tipos de situação junto ao Blender. E vocês vão ver que daqui a pouco já vai nos ajudar bastante em certos recursos que a gente precisa aqui dentro do Blender 3D. Até o próximo tutorial. Grande abraço. Uma boa semana aí para vocês. Apoiem as atividades do canal YouTube Luke Viana. Inscreva-se, deixe o teu like, comente, participe e compartilhe os vídeos. Seja um membro apoiador ou se preferir contribua com um valeu. Isto permitirá melhorar a divulgação dos conteúdos junto à plataforma e será um fator de motivação para novos conteúdos. Grato!